A CMTC avalia como positiva as mudanças feitas no eixo Anhanguera. Desde a última segunda-feira, algumas linhas passaram a ser diretas. As rotas de extensões Trindade Goianira e Senador Canedo, que funcionavam como alimentadoras, agora são linhas diretas ligando terminais. O objetivo é diminuir o tempo de viagem para o usuário e desafogar os terminais, evitando a aglomeração de pessoas. Tem sido muito sucesso. A gente tem sentido, a gente tem gente na operação todos os dias. A gente fez esse trabalho em conjunto com a Metrobús e eles também têm passado um feedback muito positivo da operação e da implantação desse serviço. A gente também fez a estimativa dos números aqui do sistema de bilhetagem emite para nós. E esse número aumentou em cerca de 16%, que juntou a nova operação e juntou também com a reabertura do comércio, que aconteceu na semana passada. Então, a gente observou esse aumento de 16% na demanda e a gente percebe que esse aumento já é um ganho, já é um usuário tendo interesse maior em utilização do Echinaguera. E para você que ainda não está por dentro das mudanças, o técnico da CMTC ainda explica como está funcionando, aliás, como estão funcionando as linhas que saem de Trindade e Goianira e vão até o Terminal Novo Mundo e também a linha que sai de Senador Canedo. Tanto Trindade como Goianira começavam nesses dois locais e terminavam no Padre Pelágio e Senador Canedo, que é na área leste, começava a Senador Canedo e finalizava a sua viagem no Terminal Novo Mundo. Com a mudança, ambas, as três extensões, elas vão fazer o corredor completo. O que é o corredor completo? Ele sairá de Trindade, passará no Padre Pelágio e em todos os demais terminais do Echinaguera e finalizará a sua viagem no Terminal Novo Mundo, contemplando o trajeto completo do Echinaguera. Goianira da mesma forma, sairá de Goianira, sairá saindo da Goianira, passará pelo Pelágio, que antes ele finalizava a viagem e vai até o Terminal Novo Mundo. E Senador Canedo, na área leste, também operando da mesma forma, só que no sentido inverso, saindo do Terminal do Senador Canedo, passando pelo Terminal Novo Mundo e finalizando a sua viagem no Extremo Oeste, que é no Terminal do Padre Pelágio.